Os dados da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão revelaram uma situação preocupante. É que houve um aumento no número de casos de conflitos agrários em todo o Maranhão. No primeiro trimestre deste ano, cerca de 92 ocorrências por disputas de terra já foram registradas no Estado. No ano passado, foram registrados 215 conflitos de terra em 51 municípios maranhenses. O Instituto de Colonização e Terras do Maranhão atua na solução de conflitos fundiários na criação e acompanhamento de projetos de assentamentos estaduais. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Anderson Ferreira, que é presidente do Instituto de Terras e Colonização do Estado do Maranhão. Boa tarde, Anderson. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Robert. Uma satisfação muito grande estar aqui nesse quadro, sala de entrevista, prestando informações a respeito do que o governo do Estado tem feito hoje para combater esses conflitos no campo. Então a gente já começa falando sobre isso. Como que o Instituto tem trabalhado durante esses anos para reduzir esses casos de conflitos que têm acontecido no Estado do Maranhão? Então, Robert. A maior parte dos conflitos fundiários, eles são decorrentes da falta da documentação de terra daquela pessoa que tem lá e tem a posse da área. Então é uma realidade do Maranhão, que é um Estado de origem de agricultura familiar. Nós temos centenas, milhares de pessoas que estão lá no campo, vivendo da roça, fazendo a sua agricultura familiar, mas ele não tem o documento da terra. Então o Instituto de Terras do Maranhão, que é o ITERMA, ele faz um trabalho de que? De regularização dessas pessoas que não têm o seu documento de propriedade. Então a gente faz a medição do lote, a medição da terra, desse posseiro, para então dar um título de domínio para ele, um título de terra. Porque assim a gente combate a violência no campo. Porque o agricultor titulado, documentado, não pode vir um grileiro, que geralmente são pessoas que nem do Maranhão são, para tentar tomar aquelas suas terras. Às vezes com documentos fraudulentos, matrículas de origem duvidosa. Então com o documento, o título de terra para aquele agricultor, ele está certificado, documentado e assim a gente combate a melhor, nossa principal ferramenta de combate a essa violência no campo. Um relatório divulgado em 2020 pela Pastoral da Terra mostrou que o Maranhão liderava o ranking de conflitos agrários. De lá para cá, o que mudou? Como que você particularmente observa essa mudança? Se houve mudança, avanço, melhora de 2020 para cá? Então, a gente vem de um histórico muito ruim, histórico de décadas que o Maranhão tem sofrido com esses conflitos no campo. Mas, desde 2015, o governo tem intensificado essas ações de combate a esses conflitos e a gente aumentou muito a arrecadação de terras para o Estado. O que acontece? Essas terras, onde estão essas pessoas, elas precisam ser primeiro registradas em nome do Estado. Só o fato de arrecadar essa terra para o Estado, a gente já diminui em mais de 90% o conflito. Então, a gente tem feito um grande trabalho de arrecadar as terras devolutas para o Estado, para elas ficarem sobre tutela e fiscalização do Estado. E a gente aumentou muito a titulação dessas pessoas. Então, a gente vinha aí de uma média anual de títulos de terra de 300, 250 títulos por ano. E, só o ano passado, para te dar o exemplo, nós entregamos mais de 2.600 títulos. Então, a gente saiu de um patamar de atender algumas dezenas de pessoas para atender milhares de famílias no campo. Então, isso tem reduzido os conflitos. A gente sabe que o Maranhão, por ter essa origem agrária, ainda tem muitos problemas, mas a gente tem combatido muito. E a gente tem reduzido, a gente, a luta nossa tem reduzido esses conflitos, porque a gente tem dado esse documento de propriedade para o trabalhador do campo, que precisa ter o seu direito adquirido. Andres, como você falou, o Iterman também trabalha com a questão da regulamentação fundiária. Eu queria saber de você como que está essa situação específica. Muitas famílias já têm o seu documento, representando que são proprietárias daquelas terras. Mas, como que vocês trabalham com essa questão? O que ainda falta para avançar? Então, o nosso público, ele vive lá na zona rural. Muitas vezes, ele não tem acesso ao telefone, ao celular, ele passa o dia no campo trabalhando. Então, o que o Iterman tem feito? O governo do estado tem dado mais recursos para a gente atuar, para a gente ampliar nosso leque de atuação. E aí, hoje, o que o Iterman faz? A gente vai até o trabalhador. Então, a gente levanta uma demanda, onde estão tendo conflitos, onde tem muita gente precisando do seu documento de terra. Vão equipes do Iterman procurar, vão bater na porta daquele trabalhador rural, vamos dizer assim. E aí, identificar a demanda, é feito um cadastramento, é aberto um processo de regularização fundiária. Posteriormente, vai uma equipe fazer a medição do lote, que se chama georreferenciamento, que é a parte mais cara de todo o processo. E aí, então, com esse lote georreferenciado, é certificado no sistema nacional chamado CGEF. Então, a gente, com isso, todos esses documentos, a gente entrega o título definitivo de terra para essa pessoa. Agora, é importante a gente falar também para as pessoas que têm essa possibilidade de chegar até vocês. Vocês falam que vocês têm essa rotina de trabalho de ir até as pessoas que precisam, mas tem pessoas que conseguem vir. Para essas pessoas, como que faz para elas acessarem o serviço de vocês por meio do site? Onde é que é a sede de vocês? Como que faz para entrar em contato com vocês? Então, nós temos uma sede aqui em São Luís, e funciona manhã e tarde, de 8 às 19 horas. Então, qualquer pessoa pode chegar lá, ele vai ter todas as instruções e abrir seu processo de regularização fundiária. Então, a gente tem um atendimento, é uma marca do Iterma. A gente não faz atendimento por agendamento, a gente faz um atendimento ao público de 8 às 19 horas, de segunda a sexta. Qualquer pessoa pode vir, chega lá, vai ser atendido, vai ter seu processo de regularização aberto. E nós também temos uma outra ferramenta que utiliza, que são os acordos de cooperação técnica com prefeituras. Então, hoje nós temos mais de 50 prefeituras que têm acordo de cooperação com o Iterma, e essas prefeituras são o Iterma naquele município. As pessoas podem ir até a sede da prefeitura para fazer esse processo. Então, onde essas prefeituras já têm esse acordo, a pessoa interessada pode ir diretamente à prefeitura, que ele vai ser atendido. E lá, a prefeitura vai fazer o papel do Iterma. Ele vai ter uma equipe treinada por nós, que vai dar todas as instruções e a gente abrir esse processo de regularização. E fora isso, a gente tem um site também, que tem todas as informações, que a pessoa pode buscar o que ela precisa, os documentos básicos, para abrir um processo de regularização. Então, com esse processo aberto, aí a gente coloca dentro do planejamento e manda uma equipe fazer o georreferenciamento, a medição da terra desse porceiro. Nós temos 217 municípios. Como que vocês estão trabalhando para conseguir fazer essa cooperação, esse contrato de cooperação com as outras prefeituras? Porque a gente tem mais de 200 municípios, né? Então, como é que vocês estão trabalhando até para ajudar mais essas pessoas a não fazer essa viagem, né? Por exemplo, do sul do Maranhão até São Luís. Como que vocês estão trabalhando com isso? A vontade do governo do estado é fazer com todas as prefeituras, né? Para que tenha um braço do ITERMA em cada município. Mas aí, partindo desse princípio que nós já temos municípios com esse acordo de cooperação em lugares estratégicos, regionais, então agora nós estamos partindo, convidando os prefeitos, né? Então, eu tenho um proveito aqui, os prefeitos que estiveram vindo, as assessorias, podem procurar o ITERMA, que nós estamos de braços abertos para fazer esse acordo. E a prefeitura também ajudar o governo do estado a fazer essa regularização em todos os municípios. Perfeito, Anderson. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter trazido essas informações para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje a gente conversou com o Anderson Ferreira, presidente do Instituto de Colonização e Terras do Estado do Maranhão. Ana, é com você!